Roberto Carlos Especial, 25 anos de história e Carla Marins na próxima novela das sete. Hoje, depois de Terra Nostra, Globo Repórter. Loro é hoje, já já. A dona bruxa está pronta. Está pronta para a festa. Está, ó, ó. Está na calcola dela. Ai, vai ter um nhoque maravilhoso. O Loro tem cada fantasia, tem um teste. Tem um teste especial para descobrir se você é um bicho esquisitão. Ai, é o Halloween, dia das bruxas. Aqui não mais você. Aqui, ai, a naiz dela vem aí também. Que horas, né, Loro? Depois do vídeo show. Já, já. Não perca. Descobrimos um novo desafio para a Liel. Neste acampamento, a criançada brinca. Brinca mesmo, totalmente livre. Que se mete em todo tipo de sujeira. E essa mancha aqui? Será que a Liel tira? Não. Não, não. Vamos secar para deixar mais difícil. Vem cá, você. Vamos testar a Liel e a marca Líder? Vamos ver como ficou a marca Líder. Às vezes. E a Liel? Nossa, tirou tudo. E sem fregar, hein? A Liel venceu mesmo em condições realmente difíceis. Tchau, Lino. Tchau. Mas nós vamos continuar procurando novos desafios. Pense Líder. Pense Ariel. Se a sua lavadora não é assim, nem uma Brastemp, troque. Nas Casas Bahia, a sua lavadora ou tanquinho de qualquer marca e em qualquer estado valem R$ 85,00 na troca por uma lavadora Brastemp. Essa que você está vendo, por exemplo, de R$ 899,00, sai por R$ 814,00 à vista ou em 8 vezes de R$ 117,20 sem entrada. E o primeiro pagamento é em até 45 dias. Agora ela vai. Casas Bahia. Esta é uma história sobre uma geração que... Só pensa naquilo. Grupo Paris Filmes apresenta American Pie. Uma comédia repleta de juventude, de alguns enganos, de tentativas, de desistências e... E de tentativas. American Pie. A primeira vez é inesquecível. Hoje, nos cinemas. Muitos usuários dos planos de saúde já estão se adaptando à nova lei e escolhendo uma nova opção de plano mais completa com maior cobertura. Quando você for fazer sua opção, procure um plano Unimed. Os planos Unimed garantem maior segurança e toda tranquilidade da mais completa rede médico-hospitalar do Brasil. Escolha já seu novo plano Unimed. Saúde não pode esperar. A primeira vez é um plano de 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 um Colégio Canadá. 30 anos dedicados à educação. Fazendo a matrícula até o dia 30 deste mês, você ganha 40% de desconto na primeira parcela. A segunda, você só paga no ano que vem. Aproveite e garanta já sua vaga. Maiores informações no Colégio Canadá. Fone 324-4040. Você não acha que móvel com garantia fica muito mais bonito? Fica lindo! Estante tripla rodoarte, 10 parcelas de 63 reais e 40 sem juros. Primeiro pagamento só daqui a 30 dias. Casas Bahia. Clorissol oferece máxima brancura. Com máxima segurança. Porque só Clorissol tem o poder de brancura Clorox. E o agente branco protetor. Que evita amarelamento e protege as fibras. Clorissol. O único com o poder de brancura Clorox. A CIDADE NO BRASIL